Bom dia pessoal, tudo bem? São exatamente nove horas Dona Lúcia e a Dona Francisca aqui do bode assado, quem nunca comeu esse bode assado que gostou da carne de sol maravilhosa. Dona Francisca, abre a torneira ali Eu disse a Dona Francisca que nós iríamos resolver o problema de água aqui e ela ia ter água às nove horas da manhã durante o dia. Resolveu, tem graças a Deus e o prefeito tem água E agora Dona Francisca? Agora tá bem, agora tá leve Água boa, e com vontade Pronto, é isso aí Meu nome é Solu, meu sobrenome é Solução minha amiga Célia Trindade olha aí, ó, a água foi resolvida, viu? Obrigado, tchau meu amor Tchau, que Deus lhe proteja Amém, tudo de bom, viu? Amo a senhora, eu gosto demais de vocês Dona Lúcia, você mora também lá pra cima, né? Lá na placa E aí? Tem água Tá boa lá? Tá boa Igualidade? Tá bebendo? Tô bebendo, seis horas da manhã Eu levanto pra vir pro serviço Pra tomar banho, já tem água Tranquilo Pronto O dia todinho Dona Francisca Vou trazer meu povo pra almoçar Com a senhora hoje Tá bom? Estamos aqui no Boquerão do Vieira E vamos fazer a missão Amém, meu amor Obrigado É isso aí, pessoal Consagramos aqui, graças a Deus O problema de água aqui É... do Bode Assado Da região do Trono 17 Aqui todo Que durante o dia não tinha água Porque tava faltando E foi resolvido Um abraço Próxima missão Joga pra nós Se não resolve Próxima missão Próxima missão Próxima missão